Música Música Muito mais! Chá-lu Augusto César! É? Ah? É? Tem vindo? Tem vindo! Tem vindo! Tchau então! Tchau! Augusto César! Tchau! Vamos! Muita saudade Meu coração Chora de dor Volte Minha querida Dou minha vida Só pra te ver Eu vou dar uma vida Só pra te ver Chá-lu 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 Amidô O Amor Primeiro Não pode morrer Só eu agora! Hoje, já faz mais de um ano, que o meu desencanto, chave o maior, 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 chave o maior. Hoje, já faz mais de um ano, que o meu desencanto, chave o maior, chave o maior.